Salve galera, beleza? Vamos continuando com a série de Ryzen 2 Dark Waters, continuando a nossa jornada. Bom, ok. Aqui tinha vinho, ó, esqueci de pegar. Vou falar com o Barba de Aço aqui, então vamos continuar o caminho. Poucas Quests, hein? Ah, a costa de Sord Coast. Há um tempo justo, deixe-me pensar que route vamos levar. Acho legal que, a tradução está toda uma bosta, né mano? Mas acho legal que o nosso personagem sempre fica largando charadas e ironias com Barba de Aço. A memória começou a ir com a idade, não é? Impertinante, jovem velho, por que eu... Ah, você viveu de duas vezes a minha idade e você ainda não vai ser meio do homem que eu sou agora. Ah, há algo a fazer para. Quieta, dê-me, deixe-me pensar. Ah, agora eu me lembro. Vamos por aqui primeiro, vamos ver o que tem pra cá. Acho bom pelo menos que os ataques concentrados, alguns inimigos não conseguem parar o nosso ataque, quando é um ataque fraco já é mais zoado. O que será que tem aqui? Aproveitar que a Pathy está com nós, sempre na dificuldade alta, sempre é bom aproveitar os companheiros nos combates. Puxa, a vida já vale. Puxa, a vida já vale. Secaa, peça, peça. Ah! Ah! ah, perdi um tiro já vale ter uma manha para matar ele, tem que esperar ele pegar aquele embalo quando ele chegar perto a gente dá uma rolada para o lado, ele vai dar uma parada, é um momento bom para atacar ele a água não tem um gráfico muito bonito quando a gente entra nela, mas assim por cima é bacana, quando a gente entra na água nem parece que a gente está na água iiii caramba mano, olha ali alligator sai fora mano ah, não, errou puta merda, olha a vida que ele tira nossa, 200 de glória vamos ver o que tem aqui ah, porra que lixo, chato mano Boa noite, Kim. Ah, isso aqui é forte pra caramba também, esse inimigo. Bom, eu vou até aqui, tem que pegar o mapa desse lugar aqui. Tem uma ponte ali. Tem uma ponte ali. Muito longe. Ainda bem que eu acertei o tiro. Se não, eu ia tomar um ritual ali. Tchau. 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 um trabalho aqui aqui eu não vou descer também olha só para onde é que vai essa cachoeira aqui, é lá no inicio show se interligou o local tem esses pássaros do fogo aqui merda ah é o Mako Est ó, matar três uma Quest matar esses três aqui são muito forte merda merda porra a Pathy caiu lá, ainda bem que ela pelo menos tirou bastante vida eu não sei o que é que vai me dar essa Quest mas quando eu pegar ela já vou ter concluído mas não sei não sei mas não sei mas não sei não sei não sei mas mas não sei não sei mas mas Tinha bastante inimigo nessa área Depois quando eu pegar o mapa Eu consigo traçar as rotas que eu vou Fazer aqui pra Liberar essa ilha Não me lembro se é daqui Que eu vim Acho que foi dali mesmo Vamos lá, lad Segue o antigo steelbeard Parece que nem dois caminhos pra seguir Abre-se Seguindo E se foda 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 Bicho todo perdido, hein. Vamos ver o que tem aqui. I got you back! Sai pra lá, o cara só olhando ali em vez de ajudar. Bicho desgraçado, cara. Isso aqui tem cara de ter armadilha aqui, hein. Ah, eu sabia. Esse lugar aberto aqui geralmente sempre tem armadilha. Deve ter mais ainda aqui. Não faz sentido ter uma armadilha ali, né, mas tudo bem. Essa ilha aqui é bem mais perigosa que a anterior. Era só um. Não achei que ia ter uma entrada aqui. É, é muito rir. Você é louco. Você é louco. Ah, esse aqui é mais forte, hein. Ah, tem uma quest referente com esses macacos aqui também, hein. Ah, tem uma quest referente com esses macacos aqui também, hein. Esses macacos aí são bem fortes. Esses macacos aí são bem fortes. E aí, eu acho que eu vou passar por aqui. Eu vou passar pela esquerda, no caso, pelo outro caminho e vou sair naquela rampa lá, eu acho. Ele não queria ir por esse caminho aqui porque ele era mais perigoso. Pena que hoje em dia não fazem mais jogo nesse tipo aqui né mano. Estou atrás de mim. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Alguém morreu aqui, do lado de um saco de ouro. Aqui não tem nada. Tem ouro aqui. Vou entrar sozinho na parada mesmo. Caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Vem cá, caraca, vem. Vem cá, vem. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, 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 caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Caraca, 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 caraca. 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 Talvez. Eles fizeram um campo lá. É o CRO! Ele tem esse loto que está comendo de suas mãos. Ainda melhor vamos nos acelerar. Vamos sair daqui. Bem, se você for certeza vai funcionar. Um nalão de voodoo foi dado para nós como um signo de amizade. Mas isso não stoppa a vender o dinheiro do meu lado direito. Uma estatueta. Ah não. Ah, já sei. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, achei o mapa galera. Tudo que eu precisava. Está aí o mapa galera. Finalmente, estou nessa caverna aqui. Bom, tinha verificado. Aqui tudo eu verifiquei. Só não passei para o outro lado. Não, na verdade eu vim até aqui. Aqui eu não desci. E aqui eu não fui. E aqui tudo eu verifiquei já. Aqui. Aqui é a entrada daquele templo lá. Em cima no início. E aqui embaixo. E aqui embaixo. Verifiquei tudo. Aqui embaixo. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. eu vou ter que começar a atirar só quando necessário para não ficar sem munição é aqui que eu não desci e aqui então aqui tudo verificado vamos dar uma olhada aqui eu quero ver o que tem para cá aqui tem uma entrada aqui ainda bem que eu olhei o mapa, não sei se vai ter alguma coisa aqui ah não tem nada se bem que tem aqui não sei se eu vou conseguir subir ah quase meu, vou salvar aqui para não bugar mano tem alguma coisa aqui mano, mas talvez eu acesse para o outro lado ali mas eu não sei não que estranho por aqui eu não vou ter como não vou dar uma verificada para cá de novo bom, talvez seja por esse lado aqui galera, acessando por aqui ou por ali aqui esse ouro que eu já peguei eu acho ah é bom então o único caminho é aqui ó vou sair aqui provavelmente mas já aproveita e verifica essa área aqui acho que tá aqui acho que tá aqui, aqui que tá o crow, acho que tá nessa área aqui acho que tá nessa área aqui esse aqui tá me tirando da arena de boss hein ou vai ficar parado aí não sei não sei não sei não sei não sei é Ah, isso era a quest, ó. Os garras azuis estão mortos. Acho que eram os três macacos. Eram esses três macacos que estavam aqui, ó. Agora, vamos lá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Toma! Beleza! Essa cachoeira aqui onde é que eu tinha passado embaixo antes, ó. Bem ali, ó. Olha o que tem aqui. Até achei que tava... Eu vou bugar aqui, cara. Ainda bem que eu salvei ali. É, ó. Por isso que é bom quando o cara vai fazer essas loucuras aí, é bom sempre salvar pra evitar de ficar preso. Acho que aqui não dá pra subir. Não. Vamos ver o que tem do outro lado aqui. Que que é isso aqui, cara? Aqui não tem nada. Ah, tem um baú. Poção de Ritual e Majad. Pronto. Atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um campinho, um campo aqui, achei que ia ter alguma coisa pra pegar aqui, sem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vou aproveitar que ela tá comigo aqui, vou explorar esse lugar. Tem até quest aqui. Vou roubar, ó. Acho que eu vou ter quest depois, eu tenho que ir primeiro no vilarejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, errei. O dano forte praticamente tira o mesmo que o dano fraco, de vida dos inimigos. Merda. Merda. Tchau, tchau. Tchau. Meu dano não tá mais tão cocô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita da merda aí bem. Tchau, tchau. Tchau. nossa, devoraram um boi isso aqui parece que é um altar de oferenda caramba, 70 isso mesmo, aqui que eu tava querendo subir galera se eu tivesse subido ia ter bugado eu não sei o que é essas estruturas aqui parece umas construções maia, ou inca, ou azteca esses bichos que são mais vermelhos, que são mais fortes ah, cara, eles são bem mais fortes que os outros oh, mulher não mata o bicho, cara, tá morto esse aqui são mais fortes, caramba, estavam dando mais dano tem mais um aqui ah, ele erra muito tiro caramba, essa área aqui é perigosa o negócio tá perigoso aqui aqui nem deve ter nada ah, cara, ela é perigosa ah, ela é perigosa Eu tô ficando sem bala mano, uma pistola, opa, tem que ver o que eu vou ter que fazer com esse ouro aqui mano Ah, porra Ah, ataca mulher, tá esperando o que? Oh, mulher, venta pra caralho Ah, mano, será que eu não tenho o... Ah, com esse anel aqui eu consigo abrir Oh, escorre Esse aqui tava bom Também dificuldade pra abrir ele né, tinha que vir coisa boa Vou usar esse anel Eu tava usando esse aqui Esse aqui é melhor o Skull Ring porque ele tem slashing o weapon, dá mais slashing o weapon com a espada Vamos dar volta por aqui agora Oh, tá dando um dano bem mais alto Ah, tá Oh, melhor, ajudou muito aquele anel ali Ah, tem um alligator ali, um crocodilo Ah, a mulher vai ficar lá, olha lá cara O que é isso? Fica parado aí Puxa, a vida é um dano desgraçado esse bicho Ah, o problema é esses erros aí Ah, eu tinha que matar ele ó O espírito maligno do rio Era quest Olha, esse aqui faz parte de quest também Pô, quando eu chegar na aldeia eu vou poder completar várias quests Tem uma ponte ali ó Ixi, esse baú aqui tá longe de ser destrancado Pra cá que eu não olhei muito bem ó Olha aqui Mais um Mais um Mais um Mais uma ponte ali Tô Bem Bem Lá 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 Onde é que eu passei? Onde é que eu passei? Vou roubar. Será que é que eu pego e ia pegar a quest de matar aquele crocodilo? As plantas eu tenho que procurar para ela. Vamos ver onde é que estão essas plantas. Aqui, falta só um. Ali, ó. Eu encontrei suas plantas. Tawonga, Pirate. Chi Chi. Beleza. Concluído. Bom, vou fazer o salvamento aqui galera. Vou encerrar mais uma parte da série de Ryzen 2. Agradeço a todos e falou. Tchau. Tchau.